Hoje é o dia em que se comemora em todo o mundo os 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Aqui no Brasil, a presidenta Dilma Rousseff participou de uma cerimônia para lembrar a data. 21 tiros de canhão marcaram o início da comemoração em Brasília dos 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. A tropa desfilou em continência à presidenta Dilma Rousseff e em homenagem aos ex-combatentes convidados para a cerimônia no Palácio do Planalto. A presidenta cumprimentou e entregou medalhas aos pracinhas, que receberam emocionados o reconhecimento do governo federal. Um deles, o major João Rodrigues Firo, de 92 anos, participou do primeiro grupo de aviação de caça enviado à Itália. Eu acho que tive uma vitória total. Sofrimos muito realmente, mas valeu a pena, viu? Experiência que ganhamos, eu com 19 anos eu tinha experiência de guerra, né? Vim para o Brasil de volta com 21 anos, uma experiência lá em cima, no céu. No discurso, a presidenta Dilma Rousseff disse que os valores de hoje continuam os mesmos pelos quais os pracinhas lutaram, com a busca permanente de um mundo regido por normas e instituições democráticas, onde prevaleça a tolerância. Ela destacou a coragem dos 25 mil militares brasileiros que ajudaram a colocar um ponto final na guerra. Ao lutarem contra a intolerância, a opressão, a discriminação, a violência que recaía sobre pessoas inocentes por parte do eixo, nossos pracinhas ajudaram a plantar as sementes de um mundo mais livre e democrático.